As formas dominantes nas artes plásticas deste meio século, arquitetura, escultura, pintura, são filhas legítimas e diletas da industrialização. Por isso mesmo, o que se convencionou denominar generalizadamente a arte moderna, apareceu em primeiro lugar na Europa e na América, nos países pioneiros da industrialização. Aqui no Brasil, evidência nem sempre devidamente lembrada, a arte moderna surgiu em São Paulo, justamente o nosso estado mais industrializado, com a ruidosa Semana de Arte Moderna em 1922. Desde muito tempo se tem falado no divórcio entre a arte moderna e o público. Em 1924, o inspirado pintor moderno Paul Klee lamentava-se, O povo não está conosco.